A diplomação, Márcio, ela foi no TSE. Os governadores, deputados, senadores, distrital, é tudo no TRE. Mas o presidente e vice é no TSE. Então, em dezembro, diplomação no TSE. Aquela coisa solene, né? Presidente do TSE, Supremo Tribunal Federal, TST, STJ, presidente da Câmara, do Senado, aquela coisa toda. E eu vi lá no fundo do salão, colega de vocês, o deputado Sargento Isidoro. Na Bahia. Na Bahia, Carlinhos. Aquele que segura a Bíblia, assim. Ele tem uma Bíblia aberta e ele fica segurando a Bíblia. Aquela coisa solene e tal. No meio da diplomação, ele deu um grito lá do fundo. Deus! Todo mundo levou um susto, mas Deus, né? Aí passou... Lula! Aí o pessoal já descontraiu um pouco. E Xandão! A hora que terminou, eu falei para o ministro Alexandre. Eu falei, olha, o Estado é laico. Não precisa ser nessa ordem, viu? Mas nós estamos aqui com todas as ordens. José Luiz da Atena, da Atena Luiz José, fale da Atena! Parabéns! Muito obrigado. Agradecemos muitíssimo ao nosso ex-presidente da República e membro da nossa ordem, do nosso partido. E queremos... Eu não podia deixar de terminar essa reunião sem fazer eu expressar uma outra alegria que teve essa semana com a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E é uma contribuição do PSB também ao país, sobretudo. Antes de ser ao partido, antes de ser a quem quer que seja, ao presidente Lula, é ao país. Porque esse também é o terceiro ministro que o PSB oferece ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o ministro Hermes Lima, tivemos o ministro Evandro Luiz de Silva, este último caçado, porque concedeu a liberdade no habeas corpus ao nosso querido presidente Miguel Arraes, o avô de Pedro, que está aqui, deputado Pedro Campos. E, portanto, dá mais essa contribuição. Ou seja, nós estamos aqui, presidente Alckmin, da Atena, Tabata, para servir ao país, com bons quadros, bons nomes e com bons serviços. E eu sei que o ministro Flávio Dino, que tem vários aqui da sua equipe, o Rafael, e outros que já se foram há pouco, se orgulham também de ter trabalhado com ele, o Capelli e tantos outros, porque ele foi um quadro político, foi um grande juiz, um excepcional político e será, sem dúvida nenhuma, um ministro do Supremo Tribunal Federal extraordinário. Estamos muito felizes, não só por ser ele, mas também pelas políticas que ele implantou e a necessidade que eu imagino, e espero que o presidente Lula também, e eu acho que terá sensibilidade a isso, essas políticas não possam ser desmontadas, elas precisam ter continuidade no combate perreiro ao tráfico de drogas, à bandidagem, à violência. E eu acho que isso é muito importante para o PSB e é mais importante ainda para a população brasileira que tanto sofre com essas mazelas no dia de hoje. Mas, para encerrar com chave de ouro essa grande reunião e importante para todos nós do Partido Socialista Brasileiro, eu quero passar a palavra para encerrar com chave de ouro para o nosso querido e novo filiado do Partido Socialista Brasileiro, José Luiz da Tena. Por favor. Primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, é uma honra tão grande estar aqui entre vocês, que eu que vivo de palavras, as mesmas horas que o nosso líder passou do ônibus, eu passei falando a minha vida inteira, desde menino, para poder contribuir na casa de um cidadão que era porteiro da Secretaria da Fazenda, de uma senhora que costurava bolas. Descobriram que eu sabia falar e eu comecei a fazer rádio em Ribeirão Preto. E com o pouco que eu ganhava, eu ajudava a família a...